Toto Wolff se tornou poderoso demais na Fórmula 1? Este é o tema de uma matéria do Grand Prix 247 que foi inclusive compartilhada por Mário Andretti nas redes sociais e tem gerado uma discussão bem interessante. No vídeo de hoje nós vamos cumprir uma promessa de alguns dias atrás em que vamos falar sobre Toto Wolff, essa carreira meteórica do Wolff na Fórmula 1 e como as mãos dele têm influenciado demais o paddock e vamos tentar chegar a uma linha de raciocínio se isso é bom ou ruim. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e devo começar dizendo o seguinte. Toto Wolff é, na minha opinião, o melhor chefe de equipe da Fórmula 1 atual e com certeza um dos melhores de toda a história. É um cara que conseguiu levar a Mercedes ao topo, mas não somente isso, se manteve no topo, o que é mais difícil ainda. Consegue gerenciar bem seus pilotos, tem um excelente tratamento com a mídia e muito poder nos bastidores. Tudo aquilo que se você fosse um dono de equipe, iria buscar num chefe. Pois é, estamos falando de Toto Wolff, o austríaco que chegou de forma meteórica lá em 2009 comprando ações da Williams. Logo foi escalando algumas posições até chegar na Mercedes e ser o chefe da equipe. Como chefe, o Wolff foi expandindo os seus negócios. Ele também entrou no ramo de agenciamento de pilotos, como, por exemplo, Bottas, que nós vimos que foi chamado para a Mercedes quando o Rosberg aposentou. A grande questão levantada pela matéria do Grand Prix 247 é justamente se essa participação exercebada de Wolff na Fórmula 1 está sendo mais prejudicial do que benéfica. Ainda mais com tudo o que tem acontecido recentemente envolvendo o Wolff. Vamos colocar alguns pontos que podem indicar um conflito de interesses muito forte de Wolff na Fórmula 1. Por exemplo, a oposição cada vez mais forte contra a entrada da Andretti. Também tem o ponto em que devemos falar sobre as mudanças técnicas propostas para a unidade de potência, em que o Wolff ficou pausando essas discussões por várias vezes, discordando de vários pontos. Também tem a tentativa de não deixar a Williams contratar Alex Albon. A não participação na entrega do prêmio de campeão de construtores de 2021. Tudo isso seria apenas um conflito de interesses de Wolff? Ele já afirmou publicamente que é um cara de negócios que visa fazer ganhos financeiros. E como a participação dele tem sido cada vez maior, é natural que ele faça tudo para que seus negócios andem bem. Também temos que acrescentar que o Wolff tem participação na Aston Martin, já que Lawrence Stroll é seu amigo pessoal e também tem uma grande influência na equipe verdinha. Somando tudo isso, vamos tentar destrinchar rapidamente alguns pontos. Por exemplo, o Wolff já declarou publicamente é oposto à entrada da Andretti, mas a favor da entrada da Audi. Mas o que isso significa para a Fórmula 1? Na verdade, essa é uma pergunta muito simples de responder. Se a Andretti entrar, serão 11 equipes e vão ter que dividir o dinheiro entre 11. Se a Audi entrar, não serão 11 equipes, porque a Audi provavelmente vai substituir alguma outra equipe do grid, o que colocaria ainda 10 equipes no grid, não tendo que dividir o bolo com mais ninguém. É uma questão financeira. A Fórmula 1 já criou aquele absurdo dos 200 milhões de dólares para poder se inscrever na categoria. Esses 200 milhões representam mais do que os 140 para poder desenvolver o carro ao longo de uma temporada. beira a loucura só de pensar. A resistência de Wolff com as mudanças na unidade de potência também podem ter a ver com uma mudança de forças na Fórmula 1. A Mercedes foi amplamente beneficiada por um regulamento de 2014 que ela mesmo teve voz na hora de fazer esse regulamento e já desenvolvia a tecnologia há alguns anos, o que gerou um domínio por parte da empresa alemã. Se em 2026 as unidades de potência foram mais para um lado do que a Volkswagen tem desenvolvido nos últimos anos, podemos ter um domínio da Volks, principalmente com o Red Bull e Porsche. Nesse caso, Wolff ficaria para trás com a equipe Mercedes, Williams e também Aston Martin. A tentativa de Wolff de minar a ida de Alex Albon para Williams é justamente minar a Red Bull, porque Albon era um piloto Red Bull e por mais que não tenha oficialmente mais participação no programa dos taurinos, ainda é patrocinado, é apoiado pela Red Bull na Williams. O Wolff coloca os seus tentáculos em tudo e mais um detalhe, na F1 também. Quando ele decide não participar da premiação dos construtores do ano passado, ele está dizendo que tem um protesto por conta de Abu Dhabi. Ok, ele tem todo o direito a isso, sabemos do que aconteceu em Abu Dhabi. Mas muitos começam a levantar a questão. Será que a FIA então fez um acordo com Wolff para que ele não fosse à justiça, conforme estava ameaçando? E então vão fazer algumas coisas a favor da Mercedes? Tudo isso volta à tona com as novas diretivas, que nós já cansamos de falar aqui no canal, como que elas estão sendo feitas e o porquê não deveriam ser feitas. Mas o principal aqui é colocar que o Wolff vem exercendo uma influência muito grande aonde quer que ele vá. O Wolff tem um tratamento com a mídia excepcional, é um cara que sempre consegue se colocar como bonzinho e vítima e o outro como o vilão. É um cara que tem um poder muito grande nos bastidores, consegue movimentar seus pauzinhos e buscar aquilo que ele quer. É extremamente inteligente. Não à toa, a Mercedes é a principal equipe da F1 na era híbrida. E tudo isso forma um pacote que ao mesmo tempo é muito bom, mas que pode ser muito ruim. Sim, porque se ele começar a ter muito poder, a F1 pode ir por caminhos que ele deseja. Inclusive é dito que talvez o CEO da Mercedes e da Daimler não teria um relacionamento lá grande coisa com o Wolff. Justamente porque acredita que existe uma certa influência exagerada de Wolff na F1 e isso estaria gerando um conflito entre ambos. Se isso for verdade, nós já vemos que nem tudo são flores. O Wolff comprou uma participação maior ainda da equipe de F1 e estamos vendo o crescimento do que pode ser um gênio desse esporte nos bastidores. Ele pode até mesmo, por que não, ser futuramente um presidente da FIA ou até mesmo o CEO da F1, eu não descartaria e acredito até que faria sentido. Mas o problema é, se os interesses dele sempre estiverem acima do esporte, nós estaremos ferrados como fãs. Eu admiro muito o Wolff como chefe de equipe. A capacidade dele é invejável, é impressionante. O Wolff está poderoso demais? Mas será que a Andretti está sofrendo um boicote simplesmente porque ele não quer dividir o bolo? A McLaren apoia a Andretti. Mas e as demais equipes que estão todas sendo contrárias a Andretti? Qual seria a influência de Wolff? Nós sabemos que a Red Bull é rival de Wolff e também não apoia a Andretti. Mas e no caso de Williams? E no caso de Aston Martin? Será que nós temos apenas equipes pensando por si só? Ou o Wolff também tem uma mão muito grande ali? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!